Pausa para a Thumb. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma resenha sincerona de um produto que tem muita gente perguntando onde eu encontrei esse produto, porque eu quero comprar e não encontro. Gente, é tão simples, eu vi no coreano ontem de novo. Tô falando do Strobbing, da Luizas. Ele é esse kit de iluminador aqui e tem quatro tons. O champanhe, um mescladinho, que é com branco e marrom, um rosado e um marrom. Pelo que eu li na internet, essa técnica é pra você ressaltar as áreas altas do rosto. Diferente do contorno que ressalta a sombra do rosto, o Strobbing, não sei falar gente, tá difícil. Ele ressalta as áreas altas do rosto, trazendo aquele iluminado bonito. Foi isso que eu entendi que é uma técnica diferente. Uma técnica que você não usa o contorno e sim a iluminação. Bom, o que eu achei desse produto? Vocês conhecem a minha saga com iluminador. Eu estava à procura de um iluminador bom. Comprei o da Vult, aquele stick que tava super em alta, que um monte de blogueira tava usando. Não, funcionou comigo. Comprei aquele da Ruby Rose, que apesar dele funcionar depois, eu me retratei no vídeo e tudo mais. Não era aquilo que eu queria. Falei assim, eu quero um iluminador que quando eu estou gravando vídeo, as pessoas percebam que eu estou com um iluminador. Diferente do que o Tico acha, iluminador não é oleosidade na pele. Iluminador é aquilo que ressalta as partes bonitas do rosto. Oleosidade não, oleosidade é uma coisa que ressalta todo o teu rosto, né? E fica todo cagado, melado e tudo mais. Iluminador não. Aí, falei assim, vou comprar essa paleta porque vi gente falando muito bem dela. Vi gente falando que a Luizance está cada vez melhor. E hoje eu venho mostrar pra vocês em primeira mão e falar o que eu achei. Um pouco mais, né? Porque eu já tô falando. Eu vou usar essa primeira cor aqui. Eu peguei um outro pincel do que eu usei no outro vídeo. Pincel é pincel, né gente? A vassourinha só funciona pra deixar ele um pouco mais esfumadinho. Vamos ver. Estou chuchando aqui. E vou aplicar. E vou aplicar. Eu estou olhando no reflexo ali do... Estou olhando aqui no visor da câmera, né? O Chico odeia que eu faça isso. Eu sei. Mas, né gente? Tem um dia que é necessário. Vou aplicar aqui no nariz. E vou aplicar aqui no nariz. Agora eu vou aplicar aqui com o dedo. Vocês estão vendo a diferença? Ele é muito pigmentado. Ele deixa... O rosto bem iluminado. Eu acho isso muito legal dele. E aqui, né? A gente dá uma sujadinha. Enfim... Tá vendo? Ele deixa o rosto com iluminado muito bonito. E ó, o dedo também fica bem bonito. A outra cor... Ela também é bem parecida com essa primeira que eu apliquei. Tem a rosinha. E a marrom. Eu vou mostrar depois em detalhes pra vocês, tá? O que eu achei desse iluminador? Vale a pena? Então... Eu paguei... Peraí... Eu paguei R$21,90. Dessa paletinha aqui da Louis Ance. R$21,90 é mais ou menos a média de preço de todas as marcas baratinhas de sombra e tudo mais. Comprei porque também não estava dando crédito. Eu não estava botando muita fé. Falei assim... Vou testar porque eu queria testar essa paleta. Falei... Eu vou comprar porque eu quero. E... É isso aí. Quero comprar, quero testar. Só que... A primeiro momento... Eu falei assim... Ai, droga. Não estava funcionando. Só que depois que eu fui tirando as fotos... E eu tirei uma foto com... E uma foto sem... Eu percebi que ele... Ressalta realmente... As áreas que eu queria ressaltar. Ele funciona mesmo. Ele deixa aquele iluminado bonito. Ele deixa a pele com um aspecto muito natural. Ela não fica carregada. Ela não fica com aquele brilho intenso. Mas também ele funciona. E tem quatro cores. Tá? Eu acho... Que pra você que gosta... Né? De um iluminado mais natural. Um iluminado mais bonito. Assim... Como que eu posso dizer? Leve. Essa paleta aqui... Ela é perfeita pra... Tem os tons que você também pode usar. Como se fosse um pouco de blush. Um pouco... É uma coisa mais natural mesmo. Pro dia a dia. Por exemplo. Se você não quer aparecer um pote de glitter. Então... Eu acho que vale muito a pena. Todos os tons são ótimos. Eu amei os quatro tons. Porém gostei mais do primeiro. Que se encaixou super na minha pele. Ele deixa esse tom bonito. Ele deixa esse tom iluminado. Ele deixa um aspecto de pele saudável. Sabe? Isso é o que eu gosto. Era isso que eu estava procurando. Apesar também... De eu estar procurando um iluminador. Que eu pareça um puro pote do glitter. Esse aqui está funcionando super. Ele está deixando as minhas maquiagens bem bonitas. E se você quer entender o que eu estou falando... Veja essa foto aqui. Que o Tico está colocando agora. E veja... Como ficou bonito o realce. Da iluminação do meu rosto. Que é o efeito natural. É o efeito que eu buscava. Apesar também... De eu estar procurando um iluminador. Que me deixe parecer um pote de glitter. Que nem aquelas gringas, né? Nos tutoriais das gringas. Mas... É isso. Eu estou olhando aqui no visor. E vejo que eu passei um pouco exagerado o iluminador. Mas está tudo certo. É para mostrar para vocês que ele realmente funciona. E que ele é um produto bem barato. Porque se você for comprar com as outras marcas que eu já mostrei... Tudo bem. A Ruby Rose está meio barata. Bom... Se você for comprar com a Vult, por exemplo. Que é R$31,90. E não vem nada de produto. Então está valendo a pena, né gente? Tudo bem que são propostas diferentes. Produtos diferentes. Porque o da Vult é cremoso. Mas por custo, benefício. Às vezes compensa comprar uma paletinha com 4 tons do que 1. Em creme, né? Em bastão. Que não funciona. Então quando eu falo o que eu falo mesmo. É porque eu falo mesmo, gente. Eu não estou nem aí. Tá? O que funciona? Funciona o que não funciona? Não funciona. O que é bom é para ser mostrado. Então estou mostrando. Então é isso, minha amiga. Se você estava querendo uma resenha sincerona dessa paleta strobing. Strobing. Consegui falar. Da Luizance. Essa é a resenha sincerona. Ele funciona mesmo. Eu estou com umas bochechinhas todas brilhantes aqui agora. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha para a gente. Se inscreva aqui no canal. E siga a gente em todas as redes sociais, tá bom? Um beijo. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com as pessoinhas das suas redes sociais. Com a sua amiga que está procurando um iluminador muito bom. Tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Pausa para a Thumb. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.